Olá, veja hoje no TVL Notícias. Agosto Laranja, mês de conscientização a Mielo Meningocelli, inicia com evento e atividades para a sociedade. Vereador Adriano Pereira reforça a proposta para uso de sacolas na coleta do lixo reciclado. Projeto Tô Conectado forma jovens e contribui para o desenvolvimento profissional e pessoal. Hoje é segunda-feira, 5 de agosto de 2019. O TVL Notícias está no ar. Começa hoje à noite a Semana Municipal de Conscientização Política, organizada pela Escola do Legislativo aqui da Câmara. Abertura é às 7 da noite de hoje no plenário da Câmara, com transmissão ao vivo da TVL. Amanhã e quarta-feira acontecem palestras no plenário, com entrada gratuita à comunidade. O encerramento é na quinta-feira, com um painel na sede da Amp sobre a atuação do cidadão no sistema democrático brasileiro. Qualquer pessoa pode participar e as inscrições gratuitas devem ser feitas pelo site da Câmara. Jovens de Blumenau se formam em projeto de desenvolvimento pessoal e profissional, financiado pelo Fundo da Infância e Adolescência. O projeto Tô Conectado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a CEMUDES, forma mais de 60 jovens entre 14 e 18 anos. O curso de quatro meses foi realizado com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento profissional e pessoal dos jovens, ampliando possibilidades de inserção no mercado de trabalho, gerando renda e participação na sociedade. A participação dos jovens e o comprometimento deles durante as aulas, demonstrando interesse por tudo que estava sendo ensinado, participando de tudo que era ofertado, foi incrível. Eles demonstraram muita maturidade e um interesse muito grande em se inserir nesse mercado de trabalho. O curso abordou conteúdos gerais sobre mercado de trabalho, qualidade de vida, marketing pessoal, comunicação e experiência prática por meio de visitas e vivência nas empresas de Blumenau. Um dos locais visitados foi a Câmara de Vereadores, onde os jovens receberam explicações sobre política. De extrema importância, na minha opinião, até porque essa juventude que está vindo agora, essa adolescência, tem pouco contato com o sistema político e muitas vezes vem do momento em que a política não estava nos seus melhores momentos. Então essa parceria, juntamente com o SENAC, com o Poder Executivo e com o Legislativo, é o momento de a gente poder esclarecer muitas coisas para eles e botar na cabeça deles a importância do sistema político, do sistema democrático no país. Foi de extrema necessidade e acredito que todos saíram bem com um pensamento diferente do funcionamento da política. A gente teve a oportunidade de oportunizar a esses jovens uma visita técnica guiada através da Escola do Legislativo, onde eles puderam conhecer toda a estrutura da Câmara e o funcionamento de todos os órgãos. E também a gente teve a oportunidade de levá-los até a Prefeitura, onde eles tiveram oficinas com o Samai, Faema, Procon e também um bate-papo com o Prefeito. Então eles tiveram uma ambientalização dentro do poder público, conheceram um pouco o funcionamento dele e saíram de lá com uma vontade maior de exercer a sua cidadania e viver a democracia que a gente precisa hoje aproximar os jovens do Poder Legislativo. Os jovens que participaram do curso são atendidos pelos serviços da Política de Assistência Social de Blumenau. E a experiência agora conta bastante no mercado de trabalho. Antes eu não estava qualificado por um mercado de trabalho e agora estou qualificado. Me ajudou em várias coisas. Até agora eu saí do curso empregado e venho me ajudando bastante no conhecimento, bastante conhecimento que eu adquiri durante os quatro meses de curso. Gostei muito porque ele me ajudou a desenvolver muitas coisas que eu não sabia que tinha em mim, tipo falar bem, de voltura, andar, me comportar. Então eu gostei muito, me ajudou em muitos aspectos. Esse projeto é um dos 37 financiados pelo Fundo da Infância e Adolescência, o FIA, em 2018 e 2019. Recurso oriundo do Fundo da Infância e Adolescência, do FIA, que é aquele recurso que é destinado pelo Imposto de Renda. Quando a gente faz a declaração do Imposto de Renda e sinaliza lá que parte do que está ficando a gente destina ao governo. Então esse é um recurso oriundo do Fundo da Infância e da Adolescência. Então foi um dinheiro muito bem empregado. Esses adolescentes tiveram a oportunidade de receber o curso, de receber vale-transporte e de receber lanche também. Mais 60 jovens que foram preparados através de um projeto do Fundo da Criança e Adolescência, parecia com o SENAC, dando a condição de que esses 60 jovens terem uma preparação que vai ajudar a inserção deles no mercado de trabalho. É o processo inicial de estimulação, de motivação, de dar oportunidade, que é o que nós temos trabalhado junto à Prefeitura de Blumenau. O vereador Mirim José Alexandre Martins da Costa, que é também atleta do Programa Paradesporto de Blumenau e faz parte da Seleção Brasileira de Paratletismo, conquistou a medalha de ouro na prova de 200 metros rasos no Mundial de Jovens, que terminou ontem na Suíça. O aluno da escola Quintino Bocaiuva do Texto Salto, que também é conhecido como Petrucinho, tem 15 anos de idade. Além dele, outros 11 paratletas do Brasil participaram dessa competição internacional. E assista a seguir. Agosto Laranja, mês de conscientização a Mielo Meningocele, inicia com evento e atividades para a sociedade. Vereador Adriano Pereira reforça a proposta para uso de sacolas na coleta do lixo reciclado. TVL Notícias volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nem uma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o TVL Notícias. O parlamentar destaca ações para a melhoria da reciclagem do lixo em Blumenau. No pronunciamento da semana passada, o vereador Adriano Pereira levou para a tribuna um tema recorrente. A coleta do lixo reciclado. O parlamentar lembrou que desde sua chegada ao Legislativo, trabalha essa questão. A Blumenau ainda é muito atrasada na coleta, nas questões relacionadas ao lixo reciclado. Tanto é que nem tem a cobertura de toda a cidade, de todas as ruas do nosso município com relação a isso. Na época, nós tínhamos aqui ainda, durante o nosso primeiro mandato, uma comissão, inclusive, que tratava do lixo reciclado. Nós tivemos oportunidade de fazer visitas em Pomerode, em Timbó, em Daial, nas usinas de reciclagem. Veio o exemplo de como eles tratavam essas questões lá. Enfim, eu apresentei inúmeros projetos nessa área, que tinham com base, inclusive, em ideias que dão muito certo em Itajaí. Em outros municípios também, como Catatreco, que lá, inclusive, tem um caminhão que passa nas ruas, inclusive, recolhendo outros tipos de entulhos, que são bens inservíveis, móveis inservíveis. Enfim, tudo isso nós visitamos aí, na ocasião, em Pomerode também, eles fazem uma campanha muito interessante e que parte disso que é servível ainda serve para doação, para famílias carentes, enfim, e o que não é vai para um depósito específico para aquele tipo de lixo. Quer dizer, tem muitas coisas que Blumenau está atrasado nesse quesito. Uma dessas questões era justamente essa questão de poder possibilitar, para onde existe já a coleta seletiva, a distribuição de uma sacola, de um saco, enfim, específico para as pessoas poderem separar o lixo reciclado. E quando passa a coleta seletiva, saber que naquele saco plástico, de determinada cor, está especificamente o lixo reciclado para ser coletado. O vereador ainda guarda no gabinete propostas de leis sobre sacolas de lixo para a coleta de reciclado, apresentadas em 2016, projetos que na época não foram aprovados. Um deles, em 2016, chamava-se Lixo Reciclável Blumenau 100% Consciente Limpa. Era uma das nossas sugestões. Como também não foi possível através de projetos de lei, a gente fez o anteprojeto. Isso a gente fez depois através da indicação 3.591, também em 2016, sugerindo ao Executivo, já na época, que adotassem medidas como essa. E lá no artigo 4º, tratava, deverão ser fornecidos à população blumenauense sacos plásticos recicláveis de cores específicas para a separação e identificação do lixo reciclável a ser coletado. Ou seja, aqui eu não dava sugestão de cor, porque, como eu falava em off aqui, a cor pouco importa. O que importa é que possa ser propiciado às pessoas esses sacos plásticos, para que, de fato, possa haver essa separação adequada. Então, as pessoas vão colocar naquele saco específico o lixo reciclado, o caminhão vai passar, vai recolher, vai saber que aquilo não é para misturar com orgânico. O parlamentar defende a luta pela preservação do meio ambiente e acredita em propostas viáveis, como uma forma adequada para a coleta do lixo reciclável. O município pretende, de fato, adotar, a princípio seriam sacolas verdes, enfim, até já existe agora uma cor pré-definida, para justamente atender essa sugestão que a gente vinha há muito tempo fazendo. Recentemente, outros vereadores também tiveram interesse de atuar nesse sentido, aqui na Casa, o vereador Becker, o vereador Bruno, outros vereadores, se não me engano, também. Mas, enfim, eu queria deixar bem claro que essa semente de algo que agora começa, parece que vai ter o olhar diferenciado por parte do Poder Público, e já demorou, é bom resgatar que isso já se foi trabalhado por muitos anos e muito tempo atrás, vem se debatendo esse assunto aqui nesta Casa. Ou seja, a Câmara de Vereadores não está só neste momento que vem à toa nesse assunto, preocupada com isso, nós já temos vindo caminhando nesse sentido, trabalhando esse tema, trabalhando essas questões, já desde lá de trás, e agora espero que, de fato, o Poder Público, conforme noticiado na imprensa, faça valer essa sugestão, faça valer essa ideia, e repito, com base já em ideias que já na época, ainda no nosso primeiro mandato, nós vimos trazendo, e recentemente, por exemplo, em 2016, quando fizemos, inclusive, a indicação de anteprojeto de lei. Evento em Praça da Itopava Norte mobiliza a comunidade na conscientização da Mielo Meningocele. Lei municipal sobre esse tema foi criada e aprovada na Câmara. Amanhã de sábado foi de diversão e aprendizado na região do bairro Itopava Norte, pois a Associação de Amigos, Pais e Portadores de Mielo Meningocele, a PPM, realizou várias ações abertas à comunidade. É levar a informação e também o lazer para toda a comunidade. Por quê? Porque precisa, principalmente nessa patologia, que é tão difícil, né, então, de conviver com ela. Então, a gente está procurando amenizar e suavizar um pouquinho melhor essa patologia. A PPM, fundada no dia 20 de agosto de 2005, acolhe e atende as demandas das pessoas com Mielo Meningocele, bem como suas famílias. A Mielo Meningocele é uma má formação na coluna da criança, que já ocasiona no começo da gestação. Quando a mãe não se previne tomando as vitaminas, que precisa tomar de três a quatro meses antes. Então, não tomando, ele vem com essas sequelas, né, que é essa má formação na coluna. O que acontece mais? Que dá hidrocefalia, dá incontinência urinária, fecal, algum vem com os pezinhos que necessita de cirurgia. Então, mas resumindo mesmo, é uma má formação na coluna. Alguns vão conseguir caminhar com dificuldade, mas sim, mas a maioria é cadeirante. Quem passou pelo local pode tirar dúvidas, compra com móvel, adotar cachorrinhos, comprar no brechó da associação, praticar yoga, brincar, interagir com super-heróis e aquecer o coração com o aprendizado e entender mais sobre o agosto laranja. Mês que tem caráter simbólico de dar visibilidade e promover a conscientização a mielo-meningocele. As cores que estão sendo utilizadas para lembrar algumas ações importantes, como a mielo-meningocele e o agosto laranja, é extremamente importante para que a comunidade, as pessoas possam entender a importância do cuidado e da prevenção e de diversas outras ações. E aqui a PPM, que é a Associação de Pais, de Crianças e Portadores de Mielo-meningocele, tem feito um grande trabalho de conscientização, de apoio, de orientação. Vereadores representaram o Legislativo e prestigiaram o evento. Também ressaltaram a importância do trabalho de conscientização a respeito da patologia. Eu fico feliz, eu enquanto autor do agosto laranja, fico feliz com esse movimento. Nós precisamos realmente propagar o agosto laranja para toda a cidade. E esse movimento aqui na praça, movimentando a comunidade, trazendo esse calor humano para as pessoas, mostrando a casa, mostrando a instituição, mostrando as coisas boas que nós temos aqui. E mais, fico mais feliz ainda, porque o agosto laranja virou uma lei estadual, ou seja, o plumenau virou referência no agosto laranja, virou referência em mielo-meningocele, e essa referência foi para o Estado, e agora se tornou o agosto laranja no Estado também. E é isso que nós queremos, fazer com que as pessoas entendam o que é mielo-meningocele, chamar a atenção para as pessoas, para que elas possam realmente ajudar, participar e trazer um pouquinho do seu calor humano. A temperatura está fria, mas está calor, está quente com relação à questão social, aqui na praça em frente à PPM, justamente para chamar a atenção para essa patologia, explicar as causas, o que realmente pode ser feito para que a gestante possa tomar as precauções para diminuir com relação a mielo-meningocele. Nós estamos verificando, e nós estamos aqui em sintonia, conectado principalmente com essas pessoas, as famílias, que tanto precisam desse olhar especial. E a Câmara de Vereadores, com certeza, todos os segmentos da sociedade, quando a entidade realmente tem esse comprometimento, nós estamos aqui, mais uma vez, felizes, numa manhã fria, mas com o calor humano, com a presença de todas aquelas pessoas que estão aqui, com certeza estamos realizando um grande sonho, de todos aqueles que fazem parte da diretoria, mas principalmente dos pais, que vão encontrar aqui uma casa, onde vão encontrar aquele olhar especial. A associada Milena, que também é atleta, reforça a importância da PPM, e é uma das pessoas que motiva muito todos por ali. Sempre que possível, participa de todas as atividades. Fora os treinos que eu faço, pelo parê do esporte, aqui a gente tem a fisioterapia, eu faço fisioterapia, e tem aula de reforço, e aula de inglês. E sempre quando tem algum trabalho, ou alguma coisa, tipo os pedágios, eu ajudo no pedágio. Quando tem evento assim, eu pergunto se quer ajuda, eu ajudo, não importa o que seja, pode ser vendendo no brechó, pode ser só organizando, eu gosto de ajudar. Acontece nessa semana, o Bazar Beneficiente, da cozinha comunitária Bom Pastor, com o objetivo de arrecadar recursos para a entidade. Cozinha fundada pelo padre João Bachmann, ajuda pessoas carentes e moradores de rua. No Bazar estão sendo vendidas calças, jeans e shorts femininos a apenas R$ 1,00, e roupas masculinas e femininas de inverno, e vestidos de festa, por somente R$ 8,00. A ação segue até o próximo sábado, na própria cozinha comunitária, na rua Almirante da Mandaré, perto do Batalhão da Polícia Militar, na Vila Nova. Nessa segunda-feira, a presença de muitas nuvens em Blumenau, com algumas aberturas de sol, devido ao deslocamento de umidade do mar em direção ao continente. A temperatura máxima oscila em torno dos 17, 19 graus no período da tarde, e para os próximos dias, o ar frio vai perdendo intensidade, e a gente fica com influência ainda da circulação marítima entre terça e quarta-feira, e para o final da semana, a gente tem temperaturas elevadas para essa época do ano, condição típica pré-frontal, então a semana deve terminar com temperaturas máximas, em torno dos 27, 28 graus. Tassana Menezes Weber, meteorologista do Alerta Blue, da Prefeitura Municipal de Blumenau. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. TVL Notícias desta segunda-feira fica por aqui, obrigado pela sua companhia, excelente semana para você, e até a nossa próxima edição. Até lá. Tchau. 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 Tchau.